olá pessoal como é que tá todo mundo tá tudo dando certo aí vamos lá vamos aprender como é que faz um depósito na plataforma para começar a fazer dinheiro de verdade com a olim trade com opções binárias então tá vamos seguindo o passo a passo aqui mas antes disso eu vou dar uma dica bem legal aqui pessoal se vocês quiserem trocar o idioma da plataforma sei lá se vocês estão usando em inglês até hoje preferem usar em português basta escolher o idioma que quiser aqui ou então quiser se desafiar no espanhol ou então se desafiar no russo basta escolher o idioma que quiser para poder estar efetuando as suas transações e também está recebendo o atendimento que no caso é esse aqui ó de suporte ao cliente você pode a qualquer momento abrir esse ícone de suporte ao cliente aqui e ou falar com consultor online com especialista online ou ligar para a nossa central ou mesmo enviar um e-mail que é muito interessante também e claro na base de dados você vai achar resposta para muitas perguntas mas vamos lá vamos prosseguir com o nosso depósito para fazer esse depósito a primeira coisa é clicar aqui obviamente depositar na conta você vê que abrem duas opções e nessas opções a conta real está vazia e é nessa opção aqui de depositar que você vai negociar com a conta real e lucro e a partir disso aqui que você vai ter lucro né que você vai lucrar com a conta real então clicamos aqui em depositar tá tá demorando um pouco mas está indo devagarzinho tá chegando ó leu pronto agora pode ver que estamos na página onde é mostrado as opções os metros de pagamento e o valor de pagamento e claro se você tiver um código promocional pode colocar aqui também além do bônus por depósito mas vamos lá então vamos escolher o nosso método de pagamento vamos escolher aqui boleto bancário tá vendo essa opção aqui chegou para a gente a semana passada conseguimos autorização para estar colocando aqui e vamos clicar em boleto bancário e aqui vamos escolher o valor de depósito você percebe aqui que você pode tanto escrever que eu pode escolher apenas um desses valores aqui o que eu acho muito interessante porque você pode ver se eles tem bônus de depósito ou não como você pode ver a partir de 30 dólares você já tem já 10 por cento de bônus de depósito então vamos escolher a opção de 30 dólares para poder ganhar e 3 horas de bônus de depósito no mínimo e vamos aqui clicar em depositar lembrando a data estimada para finalização do processo de pagamento é de um dia útil o que seria isso a partir do momento que o pagamento é feito aqui o boleto é gerado em até um dia útil mas aqui o boleto vai ser gerado na hora e o pagamento poderá ser finalizado em até um dia útil mas sempre pedimos quatro dias úteis antes disso será sempre realizado pode ter certeza e qualquer coisa basta entrar em contato aqui com o nosso suporte ao cliente entendeu que aí ele vai te ajudar direitinho um dos especialistas vão te ajudar direitinho vamos lá clicar em depositar aqui direcionou para astro pay que é um método seguro de pagamento você verá aqui que o valor em dólares já foi convertido para moeda brasileira o que evita que você pague várias taxas quando for pagar o valor e o valor e o valor em dólar e tiver o IOF e ICMS várias taxas então você não vai ter isso e é uma coisa muito boa que a gente tem na plataforma vamos lá então com o minto ICMS não mas só o valor do IOF já é uma coisa grande além claro da taxa do dólar que é aplicada de acordo com o dia então quer dizer você pode pagar bem mais caro vai pagar mais do que vai pagar aqui e aqui agora você vai preencher esses dados com o seu CPF e simplesmente clicar no botão pagar você será direcionado para a página do boleto criado podemos ver aqui que o boleto criado foi com o banco do Brasil Brasil né e quem será o recebedor da quantia será Astro Pay Brasil então quer dizer você vai pagar e se aparecer esse endereço aqui para Astro Pay você pode confirmar com seu nome aqui e com a Astro Pay e você vai clicar aqui para imprimir e pagar esse boleto ou via banco ou via banco online ou mesmo num caixa eletrônico ou pelo celular da forma que preferir e aguardar você vai pagar o boleto ou via banco ou via banco online ou mesmo num caixa eletrônico ou pelo celular da forma que preferir que o valor será acreditado na sua conta lembrando mais uma vez que a qualquer momento você pode entrar no chat ali e conversar com um dos atendentes se tiver algum problema espero que tenham gostado espero que tenha entendido direitinho e qualquer coisa fique à vontade para perguntar aquele abraço e muito sucesso para vocês espero que tenham gostado